Reda pau, reda pedra! Vamos começando mais um Talkinejo aqui com Adolfo Quaresma. Alô, meus melhores presentes! Que saudade que eu estava de vocês. Hoje, como o nosso compromisso é batido e sentido, estamos aqui de novo no Talkinejo. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho de todos vocês que estão mandando as mensagens, que estão mandando os pedidos dos artistas. Estamos aqui todas as quartas-feiras, nesse mesmo horarinho, às 19h, aqui no nosso programa para vocês, porque vocês são o melhor presente do Talkinejo. Gente, mais uma vez agradecendo, primeiramente, ao nosso Senhor Jesus Cristo, pela oportunidade de estarmos aqui transmitindo mais um grande programa para vocês e agradecendo também aos nossos patrocinadores e apoiadores aqui do nosso programa, o meu amigo, o meu parceiro, o PC, Paulo César, da Fazenda Alma Viva, lá de Santa Rosa de Goiás. Alô, compadre PC! Um beijo no seu coração, um beijo para toda a sua família e para os seus filhos, tá bom? Muito obrigado aí pelo carinho mais uma vez, aí está apoiando a gente, e acreditou no projeto do Talkinejo e está junto com a gente. E também ao nosso parceiro do ARCR Alimentos. Alô, Reginaldo! Valeu, meu amigo! Um grande abraço para você, viu? Um melhor salgado do Brasil, sem dúvida nenhuma. A ARCR Alimentos está aí com a gente, juntamente aí com o Talkinejo. Gente, e é o seguinte, não se esqueça de inscrever aí no nosso canal, o sininho está aqui, ative aí, porque toda quarta-feira vai tocar aí para você acompanhar. E hoje estamos recebendo aqui nada mais, nada menos. Alô, galera! Olha que honra agora! Estamos recebendo aqui o nosso parceiro, é o que convidou a gente para estar aqui. Esse grande homem, esse grande empresário, esse grande empreendedor, esse grande admirador, incentivador da música sertaneja, Marquinhos. E aí, Marquinhos, muito obrigado, viu, meu amigo, pelo convite, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, não, obrigado por tudo. E Deus continue te abençoando mais e mais, e a gente queria só saber um pouquinho, um pouco da sua história, para você contar para essa galera maravilhosa aí, porque você tem a história! Rapaz, história! Da onde você quer começar? Começa da onde você quiser, porque aonde a gente vai aqui em São José do Rio Preto, todo mundo fala bem e admira o seu trabalho, isso aí é uma coisa maravilhosa, né, Marquinhos? É. Cara, a minha história, assim, vem do rádio, né? Eu com cinco anos eu ganhei um rádio da minha mãe. Você já apaixonou? Sim, eu sempre fui apaixonado pelo rádio, desde criança, em cinco anos a minha mãe me deu um rádio, um motor rádio, era só AM, e aí eu colocava, o rádio ficava em cima da geladeira, para a gente não ficar mexendo, né, e aí eu subia em cima da mesa, assim, ligava o rádio, ficava imaginando o rádio, né, e com 15 anos eu já fui trabalhar no rádio, fui, antigamente era guarda mirim, hoje é o menor aprendiz, né, menor aprendiz, mas era guarda mirim, tinha que arrapar a cabeça e tal, bonezinho, cap, assim, né, e tal, era todo de azul, assim, aí eu fui trabalhar e aí comecei a trabalhar no rádio como guarda menino, como office boy, né, office boy, então, eu trabalhei no rádio, eu fiquei 26 anos no rádio, trabalhei 26, 26 anos no rádio, desde de office boy, aí eu fui trabalhar na madrugada, aí depois fui trabalhar na gravadora, na época que você tinha que montar cartucho, né, cartucheira e tal, e aí fui ser operador de áudio, fui trabalhar num programa que chamava Hora Fantástica, numa rádio, chamava Rádio Independência, e era um programa policial. Só pobreza. Só sangue. Só sangue. E eu era operador, como andava 12, 15 repórter na rua, o trem era bagunçado, mas tinha audiência. E aí fui ser programador musical, tudo, e assim, o que eu vejo, que isso pra mim foi uma, o que que eu posso dizer, foi uma lição de vida e eu aprendi muito ali, que era na época que o divulgador, a gravadora, né, mandava os divulgadores, aí chegava com, tem aquele lance do lado A e do lado B, né, o lado A era que o divulgador chegava e dizia, essa é a música de trabalho, normalmente o lado B era a música que os radialistas escolhiam, né, essa música que é muito boa. E aí, acontecia às vezes, o lado B aconteceu e o lado A que a gravadora escolhia não acontecia, né, então por isso que existe essa história de lado A e lado B, né, que era o vinil, não existia CD, MD, né, era o vinil, né, que você tinha ali o lado A e o lado B. E aí depois fui ser, comecei a mexer com eventos, fui ser locutor de externa, comecei a mexer com produção de eventos, assim, eu, o Rio Preto Roda Quadribus hoje deve estar no 25º ano, né, eu, quando o Paulo Emílio completou três anos de vida com o Rio Preto Roda Quadribus, no quarto ano eu comecei a trabalhar já no Rio Preto Roda Quadribus, né, e aí eu levei pro Rio Preto Quadribus, a gente começou a montar a Praça da Band, que era os eventos que começou a acontecer, tinha os shows principais e aí eu comecei a trazer artistas que estavam começando, Fred Pedrito, André Leono, a Perla, né, do funk, não, entrei lá atrás, Marley Maicon, Marley Maicon, né, e tudo assim, comecei aí, né, e a história foi se evoluindo e tal, aí veio o César Menotti e Fabiano, que é quando surgiu o sertanejo universitário, né, o César Menotti e Fabiano, o João Bosco e Vinícius, né, aí veio o João Neto e Federico, aí veio o Jorge Matheus, o Vitrio Liliel não aceitava ser considerado como universitário, né, mas veio, mas todos, então, aí depois veio o Cristiano Naújo, é, Humberto Ronaldo, é, Israel Novares, Zé Ricardo, Zé Ricardo Thiago, é, quem mais, pode, Israel Rodolfo, Marcas Evidentes, né, né, e assim, a minha história é aí, né, e graças a Deus, assim, hoje todos prestigiam essa live que a gente tá fazendo aqui hoje em São José do Rio Preto, faz parte dessa história, muitos que estão aqui hoje, isso, muitos que estão aqui hoje, faz parte da minha história, e graças a Deus a gente partiu de funcionário, hoje, graças a Deus, a gente tem uma emissora de rádio em São José do Rio Preto, né, e tudo que eu quis fazer quando, quando funcionário e fui barrado, hoje, eu vou fazer, eu vou fazer como proprietário e vou mostrar como é que precisa ser feito, o rádio, ele precisa inovar, inovar, né, não, ah, existe uma briga de, do rádio, o rádio vai, o rádio não vai acabar, né, e o digital vai ajudar o rádio, entendeu, então, o rádio precisa saber trabalhar com o digital, então, é a dica que eu deixo pra todos, então, assim, a história é grande, é grande, e aí, e, 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 e é tão grande, eu nem falei de Zé Neto Cristiano, é, ainda tem outra, né, nessa tomada agora, e aí, aí, aí você tem Zé Neto Cristiano, aí, que, que a gente começou há 10 anos atrás, menina, a mulherada, fui chamar de louco, fui chamar de louco, na época, né, o povo falava assim, não, antes que você vai com esse cover do, cover mal feito do Jorge Matheus, é mesmo, o cover mal feito do Jorge Matheus, hoje, se chama Zé Neto Cristiano, né, o povo, o povo perdeu a minha mão, né, então, ah, mas, parece o Henrique, não, hoje, as pessoas sabem quem é Zé Neto Cristiano, né, e, e, o que eu fico mais feliz, assim, de saber hoje, artistas que, eu, fui fã, trabalhei com eles, na minha região, hoje, hoje, eu tenho um Zé Ricardo Thiago, que eu sou sócio com o Golfão, que é meu parceiro, que me chamou pro projeto, hoje, sou sócio, quem levou o projeto Léo Chaves, tipo, Vitor e Léo, fiz vários shows de Vitor e Léo no início, aqui em Rio Preto, na região, viajei, fiz vários shows do Vitor e Léo, o dia que, eu fiquei, frente a frente, com o Léo Chaves, e ele, me convidou pra estar no projeto dele, a gente fez toda uma, uma situação, aí, você imagina, o seu ídolo, de convidado, e você, você está à frente, eu, como fã, e o ídolo, assim, cara, vamos trabalhar, né, e hoje, a gente construindo, junto com, 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 com o parceiro que eu tenho, que é o Marcelo Camargo, da, da, da Exploso, a gente preparando um DVD, pra, assim, pra, pra ser o divisor de águas do, do, do Léo Chaves, hoje, né, então, assim, é, e a galera pode esperar. Vai vir pancada. Vai vir o negócio pra revolver, diferente. A gente vai trazer a essência de Vitor e Léo, né, com o Léo. Marquinhos, igual, assim, os, 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 os artistas têm oportunidade, você tá sentindo que agora é a sua oportunidade de tá fazendo esse trabalho com essa turma? Cara, eu, eu quero fazer o que eu tive sonho, que eu sempre quis fazer, eu quero fazer, mostrar o trabalho, é, é, é agora ou nunca. É, agora ou nunca. Mas tá certo, Marquinhos, você tá de parabéns, a sua equipe, a sua produção, a sua pessoa, são pessoas iluminadíssimas, é, a gente foi muito bem recebido aqui, a nossa equipe do Talk News, muito obrigado mesmo, você pode ter certeza, nós vamos fazer o melhor programa dos últimos tempos aqui, nesse evento seu. A gente tem muita coisa, você vê aí, a gente tem Rayane Rafaela, surgindo aí pro mercado, Juan Martins Vinícius, né, que vem com uma nova proposta, a gente vem com o Pedro Tix no pagode, no pagode, o Pedro Iba hoje gravando bem seu DVD, que aí já vem pra uma linha do forró, da pisadinha, na verdade, a gente resolveu abrir o leque, né, pra todos, assim, e parar com esse negócio de picuinha, de rivalidade, vamos ser amigos, quero ser parceiro, sócio de fulano, de ciclano, meu, eu acho que a pandemia veio pra mostrar que a gente não é nada, e que a gente precisa se juntar, se abraçar, e parar com esse negócio de rivalidade, rivalidade não vai levar a gente pra lugar de algum, meu, para, ah, porque é audiomix, porque é workshop, porque, meu, vamos se juntar e vamos celebrar a música, a vida, a vida, cara, a música leva alegria, leva felicidade, cara, então vamos parar, a música não é rivalidade, a música é alegria, amor, amor, união, paz, cara, então, o que eu deixo, a minha mensagem que eu deixo pros grandes empresários, pros grandes escritórios, meu, vamos se unir, cara, vamos fazer, vamos levar paz, vamos levar felicidade, vamos levar amor, vamos levar vida, é o que o mercado precisa, e é o que a pandemia fez acontecer, fez mostrar isso, exato, é isso aí, estamos aqui com o Marquinhos, esse cara excepcional, eu conheci ele mais cedo, mas agora estamos aqui na entrevista, e eu vou ficar doido aqui com você, Marquinhos, eu quero aprender a trabalhar com você, não, tamo junto, e tá na clube, tá bom demais, é isso aí, é o Talk Nerd aqui na live da Clube FM de São José do Rio Preto, valeu, Marquinhos, obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri